Uma força-tarefa que reuniu diversas forças de segurança do Estado prendeu quase 170 homens, autores de violência contra mulheres no Estado. O número é referente somente ao mês passado. Ao todo, 167 homens foram presos como resultado da Operação Átria somente no Espírito Santo. A operação foi realizada em todo o país durante o mês de março e teve como objetivo combater casos de violência contra a mulher. Nós estamos divulgando o resultado importante da Operação Átria, realizada exatamente por enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, com atos de repressão e prevenção. E dessa operação nós tivemos um resultado muito expressivo de 167 homens autores de violência presos, Foram 146 presos em flagrante e 21 em razão de mandados de prisão presentiva que foram ídolos pelas nossas equipes de uma maneira integrada entre a polícia civil e a polícia militar. Uma operação integrada a nível nacional, hoje em 2007 estados, a operação tem foco em enfrentamento na violência contra a mulher. Aqui o Estado está sendo destobrado, com a ação efetiva da polícia civil e da polícia militar, juntamente com as prefeituras. Nós temos um resultado bem expressivo, foi apresentado por um mês três. Então, assim, a gente está cada vez mais evoluindo nesse processo. E a Secretaria de Segurança atuando nesse processo de integração. E a gente já coloca esse sucesso dessa operação muito referente ao envolvimento da dedicação e expertise das Forças de Segurança. Em todo o Estado foram realizadas ações de repressão e prevenção pelas polícias civil e militar. Dentre elas, cumprimento de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. Além disso, a operação também teve o objetivo de trabalhar a prevenção como forma de evitar novos casos de violência doméstica. Então, nós temos que deixar claro que essas ações são extremamente importantes. E nós deixamos claro para a sociedade que os homens que insistirem em praticar esses crimes resultantes de violência doméstica com a mulher contra a mulher. Eles não passarão o trabalho. A nossa divisão especializada em atendimento à mulher e corrigirmos que com a coordenação da Patrulha Maria da Penha continuará agindo o todo rigor para que esses homens sejam definitivamente responsabilizados e as mulheres são aguardantes. Na operação, foram apuradas 248 denúncias. Além disso, também foi intensificada as fiscalizações de medidas protetivas de urgências pelas equipes da Patrulha Maria da Penha. Ao todo, 723 visitas tranquilizadoras foram feitas. A medida protetiva de urgência, a gente destaca que ela é oferecida, ela é fornecida pelo Poder Judiciário e a partir do momento que ela tem esse instrumento em mãos ela pode ser voluntária para poder entrar no nosso programa Patrulha Maria da Penha. É oferecido o programa para ela tanto na delegacia B e quanto no Poder Judiciário e a partir do momento que ela aceita participar nós estamos em contato com essa mulher nós marcamos uma visita com ela é importante dizer também que ela dia pelo local que ela escolher para a própria instituição dessa mulher. Às vezes ela quer que não seja na casa dela quer que seja numa rede de trabalho então nós vamos ao local para poder avançar com ela, para poder fiscalizar essa medida protetiva de urgência e para poder desengorajar esse autor de violência doméstica a cometer novos atos de violência quanto é. Durante a operação, um caso em específico chamou a atenção da polícia no município de Muniz Freire. Nós destacamos uma prisão feita no município de Muniz Freire nós estávamos com a nossa ação itinerante com o ônibus da Polícia Civil com a delegacia em abordo por isso assim, que a Polícia Militar trabalhando de forma integrada no município houve essa notícia que a Polícia Militar recebeu que o homem havia acabado de praticar uma tentativa de feminicídio a guarda só se deslopou até o local e logrou o êxito desse homem, o flagrante. Esse homem, ele tentou matar a sua punhada ele tinha ingerido bastante bebida alcoólica estava extremamente agressivo, nervoso estava tendo desentendimentos familiares entre eles ele pegou uma coisa, desferiu vários golpes nela ela só não foi morta porque o marido dela conseguiu ajudar em Delhi a polícia rapidamente agiu prendeu o êxito flagrante foi apreendido a força utilizada no crime ele foi conduzido até a nossa delegacia móvel onde a nossa equipe da Polícia Civil realizou a atuação dele em flagrante essa vítima foi atendida pela nossa equipe foi apoiada pela nossa equipe psicossocial recebeu todo o atendimento solicitou medida protetiva de urgência e ele foi detido e encaminhado ao preso De acordo com a delegada o ciclo de violência doméstica é difícil de ser rompido Nós sabemos que a violência doméstica para a mulher, a força da mulher infelizmente, ela é tanto de uma cultura patriarcal de uma atividade estruturada estruturante para a nossa sociedade onde homens até a ONG acham que a mulher é posse é propriedade e que a gente precisava abstrairmos e tem uma causa de violência contra a mulher Então nós realizamos diversas ações de prevenção realizamos ações itinerantes com a nossa delegacia móvel de forma integrada com o Instituto Civil e o Instituto Militar Além da parte do atendimento às vítimas no ônibus nossas equipes criam as ruas e os municípios dialogavam com a população entregavam material orientando os tipos de violência como denunciar e também criam as escolas dialogavam com crianças e adolescentes e exatamente trabalhando nessa perspectiva de prevenção para que esses meninos não sejam infelizmente os autores e as meninas não serem futuras vítimas Nessas ações de orientação e prevenção nós conseguimos atingir um público de mais de 24 mil pessoas orientadas e que nós armamos a sociedade para entrar conosco na luta pelo enfrentamento da violência contra o menino com representação de 8.4 a gente tem um público